Nós poderíamos começar a Semana do Meio Ambiente com o famoso Segunda Sem Carne, mas vamos ser sinceros, pra quem exagerou na cervejinha no final de semana, talvez seja impossível resistir aquela carne mal passada com gordurinha no almoço de segunda. Então, combinamos o seguinte, almoce bem, o que não quer dizer que precisa ter carne, mas tudo bem, repõe as energias e hoje, final do dia, dê uma folga para o automóvel, vá caminhando ou de bicicleta. Se não for possível, pegue carona, ou então use o transporte público. Evite sempre que possível colocar mais um carro na estrada. O planeta agradece. É claro que uma campanha em prol do meio ambiente não iria esquecer do plástico, principalmente aqueles de uso único. No Brasil, o Rio de Janeiro foi a primeira capital a proibir os canudos de plástico em junho do ano passado, e agora São Paulo tá indo até mais longe, com um projeto para proibir copos, pratos e talheres de plástico. Esses utensílios são usados por poucos minutos, às vezes segundos, e sua produção emite gases de efeito estufa, além de serem produzidos a partir de um subproduto do petróleo. Talvez você não saiba, mas produz 1kg de lixo plástico por semana, e só 1% disso acaba sendo reciclado. Por isso, prefira recipientes duráveis, que poderão ser utilizados várias vezes, como uma caneca ou uma sacola retornável, ao invés daquela de mercado. Isso vai soar meio absurdo. Mas você sabia que a cada 10 pessoas, 9 respiram um ar tóxico? Pois é, e a poluição do ar pode estar danificando todos os órgãos e praticamente todas as células do corpo humano. Os danos vão de doenças cardíacas e pulmonares, até problemas de fertilidade, diabetes e demência. Atualmente, a poluição do ar mata quase 9 milhões de pessoas por ano, superando as mortes por tabagismo. Uma maneira de combater a poluição do ar é reduzir o volume de lixo que você produz. Diminuindo a quantidade de resíduos, menos lixo terá que ser transportado por aí, o que acaba reduzindo a emissão de gases de efeito estufa. Ontem nós falamos sobre poluição do ar, que tem relação direta com o desmatamento. Quanto menor a cobertura vegetal de uma área, menor é a capacidade de renovação e purificação do ar. Por isso, hoje, o Laboratório 2000 vai ensinar a deixar a sua casa mais verde. Pegue um tomate, corte ao meio e plante. Depois de algumas semanas, ele vai estar assim, e muito em breve, dando frutos orgânicos e ar puro pra você. Fala sério, você já comeu carne a semana inteira, então, nada mais justo com você e o resto da população que hoje seja o famoso dia sem carne, não é mesmo? A agropecuária é uma das maiores fontes de emissão de gases de efeito estufa no Brasil. O gado, em seu processo de digestão, gera o gás metano, que contribui fortemente para o aumento da temperatura média do planeta. Então, diminua o consumo de carne bovina, procurando substituí-la por outras fontes de proteína, gordura. Preferencialmente vegetais, como feijão, grande bico ou lentilha. Força, foco, eu sei que você consegue! Sexta-feira sem carne, amanhã tá liberado.